São Paulo, uma cidade repleta de coisas para se fazer, vivenciar, experimentar, curtir, desejar. Viver aqui é uma experiência única e as coisas acontecem em instantes. Para acompanhar o ritmo intenso e ativo da cidade, criamos um empreendimento inteligente, prático e moderno. Apresentamos Snap Bela Vista. Num endereço que consegue captar todas as atrações da cidade e se encaixa perfeitamente num novo estilo de vida. Que reúne diversos benefícios num só lugar. Morar no bairro da Bela Vista é uma experiência única. Um dos locais mais tradicionais da cidade, próximo ao desenvolvimento econômico, imerso no circuito cultural paulistano e com fácil acesso a toda a cidade. Snap Bela Vista oferece lazer na medida certa e ainda piscina no rooftop. Com plantas pensadas no seu estilo de vida. Snap Bela Vista, você no centro de tudo.